o cara fazer um sérgio ali com a equipe boa senhora com a equipe reivindica do bairro ponto de jogo pra você no topo as emoções do Manchester United já não tá falando já tá com o bairro aqui então bate meia boa tá no local mais atrás aí tem um tempo de balança para o fã de um ponto o fã de um ponto foi rápido o fã de uma fã de um ponto foi 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 um ponto Um jornavalo, vindo a manhã dos jogadores, o forte mais lindo, o óleo dos jogadores, o secretário da vitoralla na situação. Me abrigaram mais uma vez, as pessoas nos presentes, toda a galera lá do Esprit, toda a gente vai nos proper, também a galera lá do New York, do mundo que tá aí, o presidente... O que que tomar é em busca das uma situação. Beleza? É, você que vai tomar aonde ir, você pretende? Oi, oi, oi! Obrigado.